O projeto Capacita Indústria tem uma sequência de oficinas e cursos onde a gente trabalha com o empresário o aumento da produtividade e a organização da sua fábrica. Nós trabalhamos na área de finanças, trabalhamos na área de organização, planejamento estratégico, trabalhamos também na área de marketing e área de gestão de pessoas. Temos cursos em todas essas áreas para estar trabalhando toda a empresa como um todo. A partir daí ele começa a conhecer detalhes financeiros, detalhes de marketing, onde ele pode estar aproveitando um aumento de vendas e buscando uma melhoria de recursos para que consiga ter um ganho maior da sua indústria. As empresas que participam do projeto, elas possuem que tipo de resultado? Eles conseguem ter um aumento de produtividade, eles conseguem até aumentando as suas vendas, buscando um leque maior de clientes, eles conseguem ter uma organização na sua indústria que faz toda a diferença para a produtividade no dia a dia, fora que eles acabam tendo relacionamento e contatos com outras empresas que podem parecer que são concorrentes, mas não são, são parceiros. São empresas parceiras que eles começam a ter uma proximidade maior e conhecer produtos que algumas vezes a gente acha, nem acredita que isso produz aqui em Birigui, mas a gente começa a conhecer todo o leque de indústria que nós temos aqui na nossa região. Na indústria, aqui em Birigui, nós trabalhamos muito na área de calçado. A Birigui é um polo do calçado onde a gente trabalha os componentes, as empresas que fornecem para as grandes empresas de calçado. Aqui na TAS mesmo, ela é uma grande fornecedora das grandes indústrias aqui de Birigui, como a Clean, Pampili e etc. Nós trabalhamos individualmente com consultorias na empresa. O projeto também abrange consultoria na empresa, onde a gente vem até a empresa do cliente, analisa o que ele tem e aí a gente trabalha particularidades. No coletivo, é trabalhado bem diferenciado, bem coletivamente, onde não se expõe cada empresário. Mas quando necessita, a gente vem e faz o trabalho da consultoria na empresa, que também está nessa dinâmica do capacita indústria. O projeto me ajudou a melhorar a minha estrutura organizacional, a partir de finanças, que foi o que a gente mais focou na empresa, a partir de custos e elaborar os projetos, as planilhas de controle. Isso foi o foco da empresa e a organização em si, como melhorar o meu atendimento com meus clientes. Foi esse ponto que vem me ajudando bastante, os controles de finanças. Isso ajudou muito. Isso é feito mensal, todos os controles. Então, a gente tem o ponto de equilíbrio que a empresa precisa, onde pode investir ou não. Os investimentos também, que a gente conversa bastante com o pessoal do SEBRAE, quando vai investir, troca ideia, até mesmo para não investir errado. Então, isso é muito importante. Quem se interessa pode estar procurando um SEBRAE próximo a você, SEBRAE São Paulo mais próximo, e estar buscando essas orientações de quando nós estaremos iniciando o projeto da indústria e de quando terá cursos relacionados à indústria. SEBRAE São Paulo mais próximo. Estando ch Colón. Estando chão. Estando chão. S noite.